O Atlético deu sequência na preparação para o clássico de domingo contra o Cruzeiro. Nesta quinta debaixo de chuva, Levir Culpe comandou um coletivo na cidade do Galo. O atacante Luan completa no fim de semana 100 jogos com a camisa do Galo. Ele está focado na partida. Domingo temos um grande jogo, um clássico. Eu sempre quero jogar esse jogo porque é um jogo de muita importância para mim. Então, estou tranquilo. Já o jovem Dodô fará o primeiro clássico no profissional com a camisa do Galo. Com certeza. Desde criança eu sempre esperei poder disputar um clássico no profissional. Então, antes de dormir ali, a gente pensa assim. É um sonho que vai se realizar. Então, se for da vontade de Deus, eu vou ficar muito feliz por poder ajudar o Atlético.